E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do meu canal. E hoje galera, mano, hoje é dia de vlog, né? Eu sei que vocês gostam de vlog, então vou fazer um vlogzão aqui pra vocês. Mano, a gente tá indo lá pro rancho, né? Pra quem não sabe aí, a gente tem um rancho na beira do rio. E mano, daqui lá dá o que? Dá uns 60km daqui da minha casa. Até lá no rancho, então a gente vai pegar a pista, né? E mano, eu vou filmar tudo aqui pra vocês, um vlogzão top. Vou ali na casa da minha namorada buscar ela, né? Depois a gente vai pegar a pista, vai lá pro rancho, mano. Vou filmar aqui tudo pra vocês. A gente indo, chegando lá também, vou mostrar o rancho pra vocês. É isso aí, rapaziada. Ó, o Severão já tá aqui no pente, né? Já abasteci a nave. Mano, tá pronta. E olha que dia bonito. Cê é louco, velho? Olha isso. É isso aí, rapaziada. Tudo pronto. Eu vou ali na casa da minha namorada buscar ela. Então, bora lá pra esse vlogzão top. Bom, galera, já peguei minha namorada ali, ó, na casa dela. E mano, ela tá igual eu, ó. Blusa branca, shortinho marrom. Ela tá combinando, fio. Olha aqui. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos pegar a pista aqui agora, né? Vamos partir lá pro rancho, porque daqui lá dá uns 60km, mais ou menos. Eu acho que é isso, mais ou menos, né? Uns 60km. E aí, mano? Vambora, fio. Tem que pagar um pedágio ali na frente ainda. Quando chegaram no pedágio, né? Vamos tirar aquela foto de capa. E eu mostro pra vocês como é que a saveirinha tá rodando na altura. Então, bora lá, rapaziada. O somzinho tá tendo. Caralho. É tanto a luz que me dá pra cá. Que a inveja não te cai. Tá pousada e tem razão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pra inveja. Eu, eu... Muita gente me pergunta também Sobre a suspensão a ar na pista Rapaziada Eu acho bem confortável a suspensão a ar Olha aí Mano, parecendo um carro original É confortável, não é? É Aí, ó Mano, top demais a suspensão a ar Olha aí Top Hoje ia estar bonito, hein? Mano, coloquei uma música aqui da MC Drica Você é louco, velho Quase quebrou meu vidrinho ali de trás Aqui na pista não pode, filho Só se encontrar as federais Chora aqui, chora na viagem É, rapaziada Tamo chegando aqui no pedágio já E, mano, que saber o confortável, velho Depois que eu passar o pedágio ali Vou parar ali pra vocês verem A altura que eu tô andando Chegando Pagar né, que senão a gente não passa Dez Deixa eu ver aqui Não tem É, afirmoeda que não é mesmo Olha aí Agora tem Bora Vou parar ali Mostrar pra vocês Acho que aqui pode parar, né? Acho que pode Olha o jeito que tá rodando atrás Mas a frente tá assim Mas é pra abaixar mais um pouquinho Ó Pode andar desse jeito Aí como é que tá? Braba Atrás deixa um pouquinho de ar Pra não ficar tudo seco, né? Mas eu tô rodando desse jeito aí, rapaziada Fica confortável, não fica dura Fica top assim Já tamo chegando É, aqui é uma estradinha, né? Pra gente ir lá pro rancho Vamos seguir em frente aqui Lá na Frentão É o rio Vou mostrar lá pra vocês Mano, rancho fica na beira do rio, filho Que hoje o sol tá estralando, filho Olha lá galera, não sei se vocês tá vendo Mas o rio é lá na frente Mas o rio é lá na frente, ó O rancho nosso lá fica tipo na beira do rio Mas aqui antes tem uns ranchos novos aqui, ó Que eles construíram Mas o rio é lá, ó Olha lá que todo Ó, aqui tem tipo um condomínio Os nossos é os primeirão lá na frente Aqui é um Não é entrada, ó Desse condomínio aqui Reserva Rio Grande Aqui dá uma lambadinha Vamos ver se lá e passa, né? Passa de lá Ainda pegou Aqui tem outro Nossa, é lá embaixo As 10 horas aí na frente Ali também tem um clube Mas não tá funcionando Por conta da pandemia, né? Mas quando tiver funcionando, filho A gente vai fazer um vídeo lá Minha namorada nunca veio no clube aqui Eu já vim cunhar de vez Mas quando tiver funcionando A gente vai vir E eu vou filmar pra vocês, mano Ali tem uns tobogãs, mano Tem um monte de coisa E eu quero desafiar, filho Eu quero desafiar Vamos ver se ela vai Se ela vai dar conta de ir nos tobogãs ali Ó, chegamos aqui Esse aqui É o nosso cantinho, né? Vou passar aqui na rua de cima O nosso fica na rua de baixo Ó Até aqui tem lombada, né? Vou botar aqui Porque eu erguei ela aqui Porque esse lado não vai passar aqui, não A lambadinha do mal Pessoal ali Vamos virar aqui, ó Tá lá o rio Ó, o nosso rancho fica nessa parte de baixo aqui Já vou chegar daquele jeito Ó, o nosso rancho é aqui Corola lá que eu trolei Vou parar esse verão aqui mesmo Baixar um pouquinho, né? Acabamos de chegar aqui, ó Meu pai já tá ali dando um talentinho ali embaixo, né? Tirando essas foias Porque, mano, nunca vi caifoia igual aqui Ó Aqui fica uma área de lazer Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mano A gente assando carne lá Ó Ranchão tá aqui, filho A mãe tá dando um talento Porque Mano, aqui suja Ó Caifoia Os passarinhos fazem uma bagunça aqui também Ó, cabeça de peixe Ó Top Ali, ó Tem um negócio, mano Esse fica fazendo bagunça, ó Aí, tanto de isopor Vamos entrar aqui no rancho, ó Aqui é tipo uma cozinha Já a mãe tá dando um talento ali Olha lá Ó É um prédio aqui, rapaziada Aqui é tipo uma cozinha também Aqui entra pros quartos Tá meio escuro aqui, ó Aí, meu quarto Nossa, mano Olha isso Lucas Aqui é o quartinho da minha mãe, né? Aqui é um banheirinho Mano Meu quarto é brabo, filho Aí Descer lá embaixo Vou mostrar pra vocês lá Mano, aqui fica na beira do rio mesmo O rancho tá ali Esse é verão Ó meu pai, filho Meu pai não para Olha lá Olha lá o rio, rapaziada Vamos lá agora Vou mostrar pra vocês lá Mano, tá pertinho o rio, ó Quando o rio enche mesmo Fica tipo ali, ó Mais ou menos Onde meu pai tá Mas o rio abaixou, né? Então Vamos lá embaixo pra vocês verem Aqui é o rio grande, né? Nossa, o rancho fica ali E Fica de frente pro rio E mano, olha aqui, ó Eles roçou tudo E quando o rio fica cheio Vai até lá na frente Mas que bonito Que é aqui Que é top, hein? Lá do outro lado Também é cheio de rancho Tem esse rancho aqui da ponta Tem uma rua de cima também Aqui é uma rampa, ó Pra descarregar Lancha, barco Quando a gente vem pescar A gente descarrega aqui, ó Tem um monte de vídeo aí no canal também Da gente pescando, né? Até ela, filho Pega peixe Nunca pescou na vida Pegou É, mas pescou Foi curvinha, né? Mano Você acredita que ela pegou Mano, ela pegou umas 10 curvinhas, filho Nunca tinha pescado Pegou curvinha Mas curvinha é mais fácil de pegar Mas pra quem nunca pescou, filho Tá de parabéns, né? Ó, tem um povo nadando ali Aí, ó Tamo chegando no rio, filho Aí, ó Tem uma canoa aqui Bora? Encara? Aí, ó Tem uma canoa aqui Olha lá, ó Lá do outro lado É o clube Olha lá, lá do outro lado Não sei se você está vendo aí, ó Olha lá Lá é um clube, né? Mano, lá é top, hein? Quando estiver funcionando A gente vai fazer um videozão top Lá pra vocês Aí, ó Rio Grande Tem um batelãozinho Que o pessoal pesca, né? Ixi Porra Tá doido ali Naquele batelão Se tiver gente pescando ali Já era Então, o vlog foi esse aí Espero que vocês tenham curtido, né? Mano, a gente veio aqui pro rancho É Vai sair um vídeo aí no canal Da gente fazendo um churrasquinho Mano, fica ligado no canal Que só tem vídeo legal aí pra vocês É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não estar perdendo Nenhum vídeo Meu Instagram E o Instagram da minha namorada Vai estar na descrição do vídeo também Segue a gente lá Que a gente mostra mais sobre o dia a dia, né? Vou acabar de postar um story Daqui agora, então Pra quem me segue, mano Tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Então Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau